Então gente, eu vou dividir um terço, um, dois, três, mais ou menos, vou derreter essas duas partes, aqui, vou derreter na panela, essas duas partes, no fogo bem baixinho, e vou raspar esse pedacinho aqui pra acrescentar depois. É assim, gente, derreto esse, depois coloco esse. Então gente, o chocolate branco, dessa marca aqui, ele não derreteu. Se eu esquentar mais, ele vai queimar, ele não derreteu, eu vou mexer, mexer, deixar esfriar, pra ele ficar na temperatura certa, e tentar passar naquela casquinha, pra ficar tipo um pinderouro. Vou tentar, porque ele não derreteu. Mas até que mexendo, ele tá derretendo. Então, eu vou continuar mexendo, pra ele esfriar. Eu vou pingar uma gotinha de baunilha. Uma gotinha, porque o que eu quero aqui, passar uma camada bem fininha na casquinha de chocolate. Vamos ver se vai nascer. 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 Obrigado.